Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, é importante esta fala, é importante esse debate de as pessoas que estão do outro lado, nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais e também presentes aqui no plenário, da importância que a gente tem que manter o equilíbrio numa discussão muito séria que é de segurança pública. Quando nós estamos falando de pessoas que cometeram algum tipo de delito e estão privadas de liberdade, estão lá porque precisam cumprir um rito judicial daquilo que assim fizeram. Mas nós precisamos também compreender que este tema é um tema de responsabilidade do Estado, juntamente com a esfera do Judiciário, Ministério Público, Senado Federal e Câmara Federal, propor de fato com que as pessoas que estão privadas de liberdade e estão cumprindo alguma coisa que assim cometeram um delito à sociedade, de ter critérios. O que nós não podemos admitir é que as pessoas que ali se encontram não tenham critérios efetivos como um trabalho, delas contribuir para o Estado, porque o que acontece é que o Estado faz o referendo, paga com que aquelas pessoas fiquem ali e elas não têm um critério de dar uma contrapartida. Então é uma discussão muito ampla, muito séria e devemos ter o equilíbrio para que não se torne daqui a pouco uma discussão ideológica, aonde daqui a pouco os extremos começam a se divergir e a gente não chega a lugar algum. Então é algo de responsabilidade. Quando o Estado não tomar uma decisão, juntamente com o Judiciário, juntamente com o Senado Federal, a Câmara Federal, de propor realmente leis mais duras, aonde aquele que cometeu um delito cumpra de fato aquilo que tem que ser cumprido e entregue para o Estado aquilo que é necessário. Estarei votando favorável. Obrigado, Sr. Presidente. Declaração de voto.